Olá, tudo bem? A Câmara Municipal de Fortaleza realizou audiência pública para debater o projeto de lei que torna política pública na cidade a entrega legal de crianças para adoção. O requerimento é de autoria do vereador Iraguaçu Filho. Representantes da Câmara Municipal de Fortaleza, do Ministério Público do Estado do Ceará e da FUNCI, a Fundação da Criança e da Família Cidadã, participaram da audiência feita para discutir o projeto de lei em tramitação no Legislativo da Capital, que estabelece regras ao programa de entrega legal para adoção. O propositor é o vereador Iraguaçu Filho, do PDT. A gente já prestou o projeto de lei aqui na Câmara, decorrente de um programa que nós conseguimos implantar quando, do período que eu passei como presidente da FUNCI. E essa audiência pública é exatamente para que a gente abra um debate com a sociedade de um modo geral, com o Ministério Público, Defensoria, OAB, com a sociedade e os pretendentes. Atualmente o programa é vinculado à Fundação da Criança e da Família Cidadã. A ideia é transformá-lo em política pública permanente da cidade de Fortaleza. A lei da adoção visa efetivamente fazer com que aquelas gestantes, aquelas que querem fazer a doação de seus filhos possam ter um trabalho, um acompanhamento social, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento do poder judiciário, para que nós possamos garantir uma tranquilidade para os familiares, como também para aqueles que vão adotar essas crianças. O programa permite que a mãe faça a entrega voluntária da criança para a adoção. Este ato pode ser formalizado antes ou logo depois do nascimento. O processo precisa ser assistido pelo Ministério Público. A gente trabalha direto com o público, com essas mulheres que fazem a entrega legal. E o programa, o serviço de entrega legal, que hoje é um programa e que está no debate para se transformar em uma política pública, a gente vai perceber que será um serviço, uma política pública pioneira, que vai transformar todo o nosso país, porque ela traz exatamente a solução para a questão de saúde mental, para a questão de saúde pública, que envolve a gravidez não desejada. Segundo o vereador Iaguaçu Filho, caso esse projeto de lei vire uma política pública em Fortaleza, o processo de adoção tende a ser mais ágil, sem trazer prejuízos nem para a criança, muito menos para a família. A produção de um programa de forma robusta, o acompanhamento pelo programa de uma forma robusta e próxima a essa mulher faz com que ela possa ter uma tomada de decisão consciente. E esses processos acabam sendo encurtados, principalmente pelo rito que acontece quando a entrega é legal para a adoção. O vereador Jorge Pinheiro, do PSTB também, participou do momento de discussão na sede do Parlamento da Capital. Exatamente para que nós possamos ver, não somente a questão da própria entrega da criança para a adoção, mas também como é que nós podemos fazer para que esse mecanismo possa ser menos burocrático, desde que sempre sejam resguardados os direitos da criança. Mas ao mesmo tempo, que seja algo mais rápido, onde as pessoas possam ter agilidade, tanto no conhecimento do processo, como também para que ele seja mais ágil, para que a criança não precise ficar institucionalizada. O nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. Até já! A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. Olá, já estamos de volta para mostrar aqui uma oportunidade de ouro para quem quer e precisa empreender, especialmente as mulheres. O programa Nossas Guerreiras da Prefeitura de Fortaleza garante a oportunidade. Nesse fim de semana, aconteceu a quinta edição da Feirinha, onde Nossas Guerreiras vendem seus produtos. Confere! Dona Socorro participa da feira criativa do programa Nossas Guerreiras pela primeira vez. Ela vende artigos de crochê e bijuterias feitas à mão. A empreendedora estava numa felicidade só com o evento. Eu me interessei e gostei e agradeço a Deus, né, de ter vindo essa oportunidade aí para nós, para as mulheres guerreiras, né. E é verdade que foi tudo muito rápido depois da edição? Foi. Foi tudo rápido. Para mim foi. Muito rápido. Menos de duas semanas eu já fui, né, chamada rápido para mim e expor minhas coisinhas aqui. A quinta edição da Feira Nossas Guerreiras ocorre nesta sexta-feira e sábado, na rua Frederico Borges, esquina com a Silva Jataí, no bairro Varjota. Sempre de cinco da tarde às dez da noite. Dona Tônia veio para ajudar a amiga. A gente foi chamado para vir costurar. Nós nem sabíamos desse projeto, né, foi através do Amiga da gente. Foi muito fácil. A gente vai para lá todos os dias costurar lá. Ao todo, são 21 pequenas empreendedoras instaladas nesse ponto importante da cidade, o bairro Varjota. Elas fazem parte da quinta-feira criativa Nossas Guerreiras. Aqui elas podem expor seus produtos das mais diversas categorias. Desta forma, ganhar seu dinheiro extra para pagar as contas no fim do mês. É o caso da dona Fran. A empreendedora vende semijóias e garante que a feira é uma oportunidade tanto. Está com mais de oito anos que eu trabalho com vendas, semijóias e foliados. É uma profissão muito boa, porque é uma feira que dá chance e oportunidade para todas as donas de casas, né, e os feirantes também, né. O nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. A gente volta já. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais. A Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse. Todos conversarem. Eu saí para trabalhar tranquilamente, deixando ela aqui. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente. A Prefeitura trabalhando mais. Olá, tudo bem? Um ano. Este é o tempo em que está no ar a plataforma Nina da Prefeitura de Fortaleza para denúncias de importunação sexual e outras violências dentro do transporte coletivo e nos terminais de ônibus. E foi uma boa oportunidade, foi uma boa, porque já são mais de 400 denúncias. Jéssica sempre andou de ônibus e já viu de tudo um pouco quando o assunto é importunação sexual. Inclusive, ela mesma já foi vítima dentro de um transporte coletivo. Já aconteceu comigo, já vi. É uma coisa que, infelizmente, não é para acontecer, mas a gente tem que estar preparada, infelizmente, para isso. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Totalmente constrangida. A gente fica impotente. Quer sair, não consegue sair. Ana Kércia também se desloca através de transporte coletivo e afirma que ainda não vivenciou uma experiência constrangedora. Mas adianta que todos os dias precisa se prevenir dentro dos ônibus. Cuidado é sempre bom, né? Tenho cuidado a mais nisso. Mas é só em questão de prestar atenção mesmo nas pessoas ali que estão no ônibus. Mas, como eu disse, nunca aconteceu comigo. Então, só me previna ali mesmo no que eu tinha e já sou como eu sou, né? Foram 409 denúncias de importunação sexual no transporte coletivo no último ano. Desse total, 81% foram registradas pelas próprias vítimas e 19% por testemunhas. A maior parte dos denunciantes, 84%, são mulheres, entre 21 e 40 anos. E 48% das vítimas também estão nessa faixa etária. 42% dos casos estão relacionados a encoxar, apalpar, seguido de intimidação, 17%, tocar-se ou se mostrar, 12%, perseguição, 6%, fotos não autorizadas, 4% e outros tipos de comportamento inadequados, 20%. Neste último ano, a maioria dos assédios ocorreu dentro do transporte coletivo, com 76% dos casos relatados, outros 7% dentro dos terminais e 6% fora dele, nas paradas de ônibus. Para denunciar, basta cadastrar a ferramenta NINA 2.0 no WhatsApp, em 085-933-007001. No momento que você estiver dentro do transporte público, ou na parada de ônibus, ou dentro do terminal, você já vai colocar os detalhes da importunação, ou seja, as características da pessoa, o número do ônibus, o trajeto desse ônibus. Então, quanto mais tiver riqueza de detalhes, melhor. Mas eu sempre gosto de lembrar a importância do boletim de ocorrência, porque é com o boletim de ocorrência que a gente faz a conexão entre a cidadania e as forças de segurança. O nosso principal assunto é a cidade de Fortaleza. A gente volta a qualquer hora. Legenda Adriana Zanotto